Graça e paz do nosso Deus na tua vida, vamos juntos aqui meditar nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos para o livro de Jeremias capítulo 17, o verso 9, tá certo? É interessante que muitas pessoas dizem assim, Eu sigo o que o meu coração mandar. Se o meu coração disser que é para fazer isso, eu faço. Se o meu coração disser que eu não devo fazer isso, eu não faço. Vamos para o texto? Olha só o que o texto diz para a gente. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ei, olha só o que as Sagradas Escrituras trazem para a nossa vida. Respondendo a pergunta, muitas vezes, do que as pessoas acham que o coração delas é que realmente deve ser a direção deles. Olha o que a palavra de Deus, ela traz para a nossa vida, é que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E ainda diz algo a mais, é desesperadamente corrupto. Ei, e como é que a gente pode confiar no que o nosso coração diz? É interessante, né, porque nós dizemos, não, se o meu coração disser que eu devo seguir isso, eu sigo. Mas não é bem assim. Nosso coração é enganoso. Nós não podemos confiar nele. Que seja uma decisão aí que você tem que tomar na tua vida. Às vezes você, quem sabe, está para decidir, tomar uma decisão ao lado de Deus. Mas diz assim, mas meu coração ainda não disse isso. Ei, se você for esperar o teu coração aí, dizer que você deve seguir o caminho de Deus. O que vai acontecer? Você não vai seguir nunca. Porque o teu coração é enganoso. Você, às vezes, né, está apaixonado por alguém ali e é essa pessoa. Ei, o teu coração, ele é enganoso também, viu? Preste atenção. Não vai pela emoção, mas sim pela razão. Não deixa se levar pela emoção, pelo aquilo que o teu coração lhe diz. Nem você mesmo conhece o teu próprio coração. A não ser Deus. Somente Deus. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe sim. Qual o caminho certo que eu devo seguir. Então, eu devo perguntar a Deus, está certo? Qual decisão eu devo tomar? Qual o caminho eu devo seguir? Não ao meu coração. Porque, infelizmente, se eu for seguir o meu coração, eu vou fracassar. Mas vamos orar neste momento. Eterno Deus e Pai, ajuda-nos a tomarmos as melhores decisões. Decisões, ó Pai, de acordo com a razão. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe, te guarde. E até amanhã, se assim ele nos permite. Tchau, tchau.